Mindset, o que que significa isso? Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais o que que significa o Mindset, o que que é isso? Será que isso realmente dá resultado? Será que é uma técnica aí, mirabolante aí? Fica desse vídeo até o final que eu vou mostrar e vou falar um pouco mais sobre isso. Eu estava criando aqui o roteiro sobre o que que significa o Mindset e tudo mais, mas eu parei tudo e falei assim, não, não vou escrever roteiro em algum, eu vou gravar aqui na câmera falando que eu vejo aqui o que é a minha opinião sobre o Mindset, de uma forma um pouco mais simplificada. Porque eu poderia falar alguns conceitos aqui de Mindset, só que é um pouquinho mais maçante, né? Vou falar também exemplos da minha vida, como eu era antes e como eu me tornei com o Mindset trabalhado, tá? Bom, primeira coisa, o que que significa o Mindset? Mindset em resumo é o modo de você pensar, tá? É uma forma de você reconfigurar o seu modo de pensar. Por exemplo, quando eu comecei a empreender pela internet, eu tinha uma mentalidade de empregado. Eu não pensava em empreender, eu não pensava em reinvestir, tá? Investir dinheiro mesmo, assim, sabe? No negócio, pra poder ter um retorno. Porque normalmente, quando a gente é empregado, a gente tem um momento de querer guardar o dinheiro, né? Não ficar gastando. Mas agora, quando você vira empreendedor, você investe dinheiro pra ter retorno, né? Você investe mesmo pra retornar muito dinheiro. Então, eu tive que trabalhar um pouco mais que eu não estou gastando, mas sim investindo. Da mesma forma, não sei se você lembra, se você me acompanha já há algum tempo aqui no canal, aqui na parte de trás tinha muitos livros. E muitos livros deles seriam sobre empreendedorismo, né? Mindset também. Como a mente milionária, e dentre outras. E aí eu comecei a investir, né? Comecei a investir tanto em livros, mas também em treinamentos, investir em outros negócios também. E dessa forma, eu consegui a minha liberdade financeira. Bom, também vou dar um exemplo aqui de vida, o que eu penso sobre o Mindset, o que ele fez na minha vida. Eu sei que foi de forma inconsciente, porque quando eu comecei a empreender faz dois anos atrás, mas, por exemplo, aqui eu vou dar da minha vida, quando eu era, por exemplo, um pouco mais adolescente. Não sei se vocês sabem, né? Um pouco mais da minha história, mas quando eu era pequeno, um pouco menor, criança mesmo, eu estava enfrentando alguns problemas de saúde, né? Eu tive hipoglicemia, não sei se vocês sabem, hipoglicemia. Eu tive baixa açúcar no sangue e também teve uma febre alta lá em mim, até que acabou ocasionando uma crise convulsiva. Dessa forma, a minha adolescência, a minha juventude, até os 18 anos, eu comecei a me ver de uma forma inferior, inferior às outras pessoas. Porque eu via aquela galera lá do colégio, do ensino médio, todo mundo extrovertido, e eu via lá a galera e falava, nossa, eu queria ser igual a ele e tudo mais. Só que depois eu comecei a observar que eu não era desse jeito, eu ficava com muita, com a baixa autoestima, né? E dessa forma, eu não me olhava bem no espelho, sabe? Eu via que eu era um coitado, digamos assim. E até os meus 18 anos, eu estive preparado, decidido, né? E eu falei, não, eu tenho que mudar a minha vida. Eu não posso viver desse jeito, porque isso vai estragar toda a minha vida, né? Se eu for dessa forma, me olhar como coitado. E também, por exemplo, ver assim, ah, eu não consigo, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo, sabe? Eu tinha que mudar esse meu pensamento. E depois eu comecei a fazer a faculdade, até mesmo uma coisa da faculdade, por exemplo, eu estudei em Direito, não sei se você sabe, sou bacharel em Direito. E no Direito, existe quando o juiz, ele dá a sentença, ele bate o martelo, correto? E lá, nessa sentença, é quando ele faz a decisão. E é da mesma forma, o mindset, você toma uma decisão na sua vida, de mudar. Eu tomei a minha decisão aos 18 anos, falei assim, não, eu vou ter que mudar o meu modo de pensar, eu não posso me ver mais como coitado. E também, ao passar do tempo, depois que eu comecei a descobrir um pouco mais do empreendedorismo e tudo mais, eu falei assim, cara, eu vou ser a pessoa mais rica da minha família, né? Tanto daqui dos meus pais e em toda a minha família. Então, eu falei assim, cara, eu vou ser o cara que vai mais ganhar dinheiro. Não por questão de ser, me achar, sabe? Mas, sim, de ousadia, sabe? Falar assim, não, cara, eu vou ser um cara bom. Eu vou ser o cara bom do que eu faço. E hoje, atualmente, eu sou um cara que ganha muito bem, né? Eu não tenho nenhuma pretensão, assim, de me tornar milionário e tal. Nossa, eu quero ganhar muito. Não, sim, de certa forma, eu sei que eu vou ser uma pessoa que vai ganhar muito bem, né? E, se for milionário, melhor ainda também. Mas, você tem que ter o mindset preparado. Da mesma forma que uma pessoa tem uma administração financeira ruim, ela tem que trabalhar o seu mindset para que ela, quando ela ganha bem, ela não vai gastar todo o dinheiro. Porque é igual aquele ditado, se a pessoa ganha mal e ela torra todo o seu dinheiro e um pouco mais, ela fica endividada, quem diz que ela não vai também se endividar se ela ganhar 20 mil reais? É dessa mesma forma. Se essa pessoa não trabalhar o seu mindset, ela vai acabar gastando todos os seus 20 mil reais de salário. Entendeu? Ou, às vezes, do seu negócio, ou algo do tipo. Até pior, né? Porque depois ela vai entrar em falência, né? Então, nesse caso, você tem que saber que o mindset é uma forma de você trabalhar o seu modo de pensar ou reconfigurar o seu modo de pensar. Muitas vezes, nós passamos por isso. Até mesmo, às vezes, você deve estar passando por isso. Se você está passando também por isso, deixa aqui nos comentários e coloca aí, Diogo, eu estou passando por isso também e tal. Eu estou trabalhando o meu mindset. Deixa no comentário aí qual a sua opinião sobre isso e o que você está passando e se você está trabalhando no seu mindset. Bom, esse aqui foi um vídeo explicativo um pouco rápido aí sobre o que seria mindset porque no começo, quando eu fui empreender e eu ouvi a palavra mindset, eu não sabia o que era isso e eu quero deixar para você também para explicar um pouco o que seria essa palavra mindset. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha entendido um pouco mais um pouco sobre esse conceito aí de trabalhar a sua mentalidade empreendedora. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí para estar ajudando a nossa comunidade, mas também, se é a primeira vez ou se você não está inscrito no meu canal, já se inscreva agora também, é só clicar no botãozinho vermelho embaixo e também, para você receber 100% das notificações, clica no sininho cinza ao lado, assim você vai estar recebendo cada vídeo que eu estarei subindo o canal uma notificação. Então, fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!